Tem a gozação da torcida, é tanto que aqui no estádio 75% flamenguista, 25% Botafogo, torcendo até generoso com a torcida do Botafogo. Foi um massacre nos dois jogos de torcida. Se as equipes do Rio não mudarem a forma de jogar, o torcedor das outras equipes não comparecer, o Flamengo vai ser várias vezes um estadual aí, porque a torcida do Flamengo realmente comparece e prestigia os jogadores. Então ali, meu amigo, você tem que correr no mínimo, no mínimo, você tem que correr, dar seu máximo dentro de campo. Se você vai jogar bem, jogar mal, aí é outra história. Mas que você tem que mostrar raça, vontade de correr até o final, você tem, porque a torcida do Flamengo é apaixonante. Eu sou torcedor do Flamengo de coração, e hoje o treinador é culpa. Se ele botar eu para ir, tirar eu do time, botar eu para ir torcer lá no meio da torcida organizada, eu vou torcer. Porque eu sou o Flamengo de coração, eu quero ver o melhor para o Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, pronto, é a minha vaidade. Eu sou o Flamengo ganhar. Eu sou o Flamengo Rei. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Flamengo. Nós vamos todos, vela! Nós vamos todos, vela!